E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como vai funcionar o processo de inscrição no Etiva. Eu estou aqui no site oficial do evento, eu tenho aqui a parte de participar, vou clicar nesse botão. Eu vou ser redirecionado aqui para os sistemas integrados, que é a plataforma que a gente vai utilizar para fazer a inscrição no evento. São cinco campos, é uma inscrição bem simples, onde o primeiro campo é o tipo de pessoa, onde eu tenho a opção aluno, que é destinada para os alunos do Instituto Federal, independente de qualquer campos. Eu tenho a opção externa, que é destinada para as pessoas que não fazem, não têm vínculo com o Instituto Federal, mas que desejam participar do evento. E eu tenho a opção servidor, que é para os servidores que fazem parte do Instituto Federal, independente de qualquer campos. Então, eu sou um aluno, eu vou escolher aqui a opção aluno. Eu vou entrar com o meu CPF. Consultar. Essa opção de consultar não vai aparecer para você, caso você escolha o tipo de pessoa externo, porque ele não vai ter essa informação no banco de dados dos sistemas integrados, tá? Então, coloquei meu CPF, ele já preencheu aqui com o meu nome. Vou colocar meu telefone. O meu e-mail. Ok. E aqui, mais abaixo, eu tenho a programação do evento. Eu vou escolher aqui, eu vou montar a minha programação, que são as ações que vão acontecer durante o período do evento, que é de 9 a 13 de novembro. Então, eu vou querer participar aqui da palestra de DDoS em tempos de IoT. Eu vou querer participar aqui do minicurso Banco de Dados Orientado a Grafos. E lembrando que eu não posso escolher duas atividades que vão acontecer no mesmo horário, tá? Então, eu não posso escolher Banco de Dados Orientado a Grafos e Crimes Cibernéticos. Caso eu tente escolher, ele já mostrou aqui que não é possível selecionar essa atividade, pois ela possui choque de horários com outra atividade já selecionada. Então, escolham bem aí a programação de vocês. Finalizadas aqui as escolhas, lá embaixo eu tenho o botão de salvar. Então, eu vou salvar aqui. E ele vai me gerar essa mensagem. Inscrição realizada com sucesso. E é isso. É bem simples o processo de inscrição. Caso vocês tenham alguma dúvida, aqui no site tem a opção Tire Suas Dúvidas. E tem aqui o nosso WhatsApp. Qualquer coisa chama lá. Que a gente vai estar à disposição, tá bom? Tchau, tchau.